A Foco Produtora traz para o teu verão, me derruba a Open Bar! Junta a tua galera e garante o teu ingresso, com o promoter de sua preferência! 11 de fevereiro, no Clube Náutico Tapense, Open Bar! Me derruba! Na tarde desta sexta-feira, 10 de fevereiro, a Ponvel Farmácias repassou para o Hospital Nossa Senhora do Carmo o valor de R$ 16.334,76 arrecadados com a doação de clientes participantes da doação Troco Amigo. A gente coloca uma meta para os funcionários, para eles conseguirem aumentar mais, conseguir mais arrecadação. E todos os funcionários pedem para todos os clientes. Inclusive, vai fazer uma recarga de celular, a gente pede também. Pagamento no cartão de crédito, a gente pede também, porque às vezes o cliente tem umas moedinhas dentro da carteira. Então, e assim, os clientes gostam, tem clientes que já chegam já com valor, já assim, ah, eu quero esse valor aqui, eu quero doar no Troco Amigo para o Hospital. O valor arrecadado este ano superou o de anos anteriores. Nosso muito obrigado, transmite aos diretores, também para muitos diretores, né, que nós aqui recebemos isso com muita admiração em uma empresa que pensa em poder auxiliar quem precisa. E nós precisamos muito aqui no Hospital desse dinheiro, né, doutor? Esse dinheiro é muito importante, mas é muito importante e é um carinho que a população faz. Pouca gente sabe, eu acho que a gente tem que divulgar bastante isso. Todo mundo pensa que o hospital é SUS, que o hospital tem uma assistência do Estado e da União que não tem. O nosso hospital, o único público de Porto Alegre é Pelotas. Então, ele é uma autarquia que é ligada à prefeitura. A prefeitura mantém. O nosso imposto, que é o imposto pago de cada dia, é que mantém aquele aparato ali. E ele gasta de 200 a 250 mil por mês, fixo. Fora o pronto atendimento, que ainda é a Secretaria de Saúde que paga. Senão, ele iria a 370 mil. Para participar do projeto Troco Amigo, basta comprar na filial da Panvel em Tapes e doar seu troco ou qualquer outro valor para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. O dinheiro arrecadado é destinado a compras de materiais necessários para o hospital. Eu queria agradecer a todos que contribuíram com a doação do Troco Amigo para o Hospital Nossa Senhora do Carmo. E que esse ano de 2017, as pessoas continuem colaborando para ajudar o nosso hospital, que é fundamental para todos aqui. Então, fica aqui meu muito obrigado. E só para lembrar, gostaria de deixar algum valor para ajudar o Hospital de Tapes? Música